Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I can see it in the rest I know all of my regrets Self-contained, I can't notice We were made and desperate I believe we can be sensible You've lost yourself I can see, I can see We can be alive We can be alive We can be alive We can be alive Oh, I've come to find I've seen it all for long Oh, I've come to find I've seen it all for long Oh, I've come to find I've seen it all for long Oh, I've come to find I've seen it all for long Oh, 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 I've seen it all for long Quando eu me enlava, você conseguiu ver o meu mind All the last inconsequence, eu estava desesperado Você estava desesperado, você estava desesperado E aí, você estava desesperado E aí, você estava desesperado Eu tenho essa sensação, eu posso ver, eu posso ver Eu tenho essa sensação